Música Eu veço o ratom nação de Vinópolis, no interior de Minas Gerais. Por ser militante de esquerda, na época da ditadura, se escondia da polícia dentro dos cinemas. Daí seu gosto pela sétima arte. Começou na profissão quando estava exilado no Chile. De volta ao Brasil, no final da década de 70, eu veço o Dirício Primeiro Curta, ao lado de Fausto Hugo Prats. Criação, uma animação bem recebida em todos os festivais onde participou. Atualmente, tem seu currículo 15 trabalhos, entre eles, o Menino Maluquinho, a Dança dos Bonecos e o polêmico Batismo de Sangue. Eu veço o ratom em entrevistar de hoje, aqui no Sala de Cinema. Eu veço o ratom, seja bem-vindo ao Sala de Cinema. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu veço, você, por conta da sua clandestinidade na época da ditadura, acaba gostando, vamos dizer, se enfiando dentro do cinema. Como que aconteceu isso? Na verdade, naqueles anos em que a gente teve que submergir, eu emergia dentro das salas de cinema, porque tinha que ficar, de alguma forma você tinha que estar passando o tempo ali, e às vezes em situações não muito confortáveis, digamos, e a sala de cinema era um refúgio maravilhoso. Que tipo de filme que você assistia? Você dava para escolher, pelo menos. Era um clandestino, mas com liberdade, entre aspas. Vinha de tudo. Mas foi até uma época que eu vi muito cinema brasileiro, inclusive. Eu vi muito cinema novo. Era época do cinema novo, estamos falando aí de 69, 68, 69. Você se envolve no Chile com uma produção, Balmaceda, sobre o presidente chileno, né? Um presidente chileno que se suicidou no século XIX, sabe? Um presidente que lutou muito pela nacionalização do cobre chileno. Então tinha algumas semelhanças até com, de alguma forma, com o Getúlio, até com o suicídio do Getúlio, um pouco dessa história nossa de América do Sul, assim, sabe? Aí eu fui chamado por um amigo a entrar na produção do Balmaceda e aí entrei desse mundo e nunca mais saí. Na verdade, foi um filme que começou a ser feito, isso em 71, ele começou a ser rodado e o Chile estava vivendo um momento de efervescência política muito grande, né? Era o governo socialista do Salvador Allende e veio uma instrução no sentido de se parar a produção dos longas. Se era Balmaceda e um outro que estava sendo feito, que eu não me lembro, e de a gente fazer uma série de curtas sobre o que estava acontecendo no Chile naquele momento. Eu me lembro que parou a produção, a gente era uma equipe grande e o diretor do filme, que, por sinal, também se chamava-se Balmaceda, se chamava-se Fernando Balmaceda, que poderia ser, acho que ele era um descendente. Tem um parentesco, André? Eu acho que ele era um descendente do presidente. E ele, então, reuniu a equipe, disse que o longa estava suspenso e que quem tivesse projetos de curta, que apresentasse. Eu levantei a mão e falei que tinha um e, no dia seguinte, eu trouxe um lá. Na verdade, eu não tinha esse roteiro, eu fiz nesse dia o roteiro. Fiz de um dia para o outro. Virou madrugada escrevendo? Escrevendo porque eu já tinha uma ideia, mas não tinha o roteiro na mão. Que é o? Que era um crime tancomentado. Eu tinha ficado muito impressionado, quer dizer, nessa época eu tinha 18 anos, com o fato de como que os crimes sexuais no Chile ganhavam uma repercussão enorme. Era uma coisa assim, a imprensa era a manchete da imprensa. E tinham dois rapazes lá que tinham cometido um crime violento e que iam ser fuzilados, porque lá tem pena de morte. E o diretor do filme quis fazer o roteiro, gostou do roteiro. Eu vejo você de volta ao Brasil, vai fazer uma animação, ou criação. Criação. Você com o Fausto... Com o Fausto, que era meu colega de publicidade. Por que uma animação, Alves? Porque, na verdade, quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia era, inclusive, morar no Rio de Janeiro e fazer cinema. Voltar e continuar fazendo cinema. Eu tinha saído lá de muitas produções no Chile e tudo, e eu tinha uma condição de voltar ao Brasil porque a minha pena tinha prescrito. Como eu era menor de idade na época da condenação, a pena prescreveu no dobro. Eu estava voltando três anos depois, quer dizer, a pena não existia mais. Mas, quer dizer, a gente não tinha um estado de direito e eu cheguei no Rio de Janeiro e fui preso e fiquei numa barra pesada durante uns 40 dias. E só depois que eu fui solto e aí achei difícil ficar no Rio de Janeiro. Eu fui preso no Rio e ainda era uma época pesada, estou falando de 74. A gente estava em plena ditadura ainda. Nossa, 74? Marra pesada. O Vlado vai morrer em 75? Em 75. Exatamente. Então, eu achei por bem não ficar no Rio de Janeiro na época e voltei para Minas. Eu que, na verdade, tinha que me apresentar no quartel toda semana, consegui transferir isso para Minas Gerais e voltei para Minas. Só que fazer cinema em Belo Horizonte naquela época, como hoje, inclusive, não era nada fácil. Quer dizer, a produção de cinema naqueles anos no Brasil acontecia principalmente no Rio de Janeiro. É fato. E eu, voltando para Belo Horizonte, quer dizer, acabei indo trabalhar em publicidade. Porque essa publicidade acaba usando as mesmas armas, a mesma técnica que o cinema, os mesmos equipamentos, etc. E eu fui parar na publicidade e fui. E como eu não queria me afastar do processo de produção audiovisual, acabei dirigindo, fazendo comerciais, etc. E fui trabalhar em uma agência de publicidade. Nessa agência tinha um colega falso que era animador. E eu sempre naquela coisa de querer voltar para o cinema, voltar de alguma forma, né? Estar sempre buscando o cinema. Eu falso de um personagem que era uma galinha bastante engraçada. Eu propus a ele de fazer um filme de animação com essa galinha. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral. Os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Como surge a ideia do Enorme da Razão? É uma viagem sua, você descobre o manicômio? A gente em Minas, eu acho que o Barbacena já era uma coisa que assustava todo mundo desde garoto. Porque você falava assim, Barbacena já vinha associado ao hospício de Barbacena. O hospício era famoso porque você tinha inclusive um trem da morte que passava por vários lugares e pegando o trem da loucura que pegava a gente, levava para o Barbacena e despejava lá. E pegando os loucos, levando. É, despejava. E Barbacena sempre foi muito famosa no Brasil. Quem entrava lá não voltava mais, né? E era uma história maluca. E como todo hospício brasileiro e mundial naquela época, você tinha aquela coisa de muros altos, aquelas construções muito clássicas, meio assustadoras, meio de filme de terror, né, o hospício. E aqueles muros altos que você não sabia, na verdade, o que acontecia atrás daqueles muros. E nessa época havia no mundo todo um movimento antimanicomial muito forte. E o centro desse movimento era a Itália. Ah, o Basaglia? O Basaglia. O Basaglia era o comandante, era o líder desse movimento mundial. E o Basaglia estava para ir ao Brasil e etc. Vinha para cá para o Brasil nessa época. Nós estamos falando de 79 para 80, nesse momento. E foi quando, com esse movimento todo, que a Secretaria de Saúde de Minas resolveu abrir as portas do manicômio para um grupo de pessoas que queria visitá-lo. Assim, de médicos, artistas, jornalistas, etc. Por pressão da própria sociedade, exatamente. Por pressão da sociedade. E eu, nesse momento, estava estudando psicologia. E eu tinha resolvido voltar a estudar. Se lavar a economia, vai fazer psicologia? Eu acho que eu saía de um movimento, assim, com uma coisa social, etc. E estava fazendo um movimento mais intimista. Então, estava estudando psicologia. Então, quer dizer, tinha um duplo interesse na coisa de Barbacena, que era a coisa do hospício, né? De uma certa investigação sobre a loucura e tudo. E fui nessa caravana e eles abriram as portas do museu, do museu. Do hospício. E eu entrei lá e, quer dizer, e... Assustador. Assustador. Embora de ver... Certamente deram uma lavada, uma garibadinha na noite anterior. Não, aquilo aí não tinha como dar garibada. Não. Não tinha. Se todo hospital usa psiquiatria na base de medicamento, na base de eletrochoque, ela é uma farsa, porque ninguém sai curado com isso. Ninguém. Eu nunca vi um doente mental que fosse curado. Simplesmente, ele é melhorado daquele ponto de agressividade que ele chegou no hospital. Eu tinha visto umas fotos, na verdade, esqueci de contar isso. O irmão de um professor meu da psicologia me levou umas fotos clandestinas do hospício. E que, puxa vida, o que você vê aqui era parecido em um campo de concentração. Aquelas pessoas julgadas nos pátios, em aquelas situações escabrosas. Falei, nossa, e quando eu entrei lá com esse grupo, eu vi que a realidade era muito pior do que eu imaginava. Os pátios, assim, das mulheres, dos homens. Acredito que naquela época devia ter umas 4, 5 mil pessoas lá. Não diga, 4, 5 mil pessoas internadas ou não. O Basalha tinha ficado escandalizado. Tinha entrado lá e tinha dito que, pior do que aquilo, era só um na África e o outro no Paraguai. De que era, assim, um sospício brasileiro. 4, 5 mil pessoas. Já tinha tido mais na época. Mais do que isso. Procura, procura. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, a vontade que me deu foi de... A ideia era como você saltar os muros do hospício, fazer imagens lá dentro e pular cá para fora e mostrar para a sociedade que tipo de depósito de gente que a sociedade criava e que ela escondia, como se você varresse para debaixo do tapete uma sujeira que você mesmo provocava. Eu vejo João Rosa, seu outro filme, você tem a sorte de encontrar o Manuelzão, que é um dos grandes personagens da realidade brasileira e da ficção, na pena escrita do Guimarães Rosa. Como que surgiu a vontade de fazer esse filme? O Manuelzão te surge como um personagem real e você faz o filme? Como que acontece? Na verdade, quer dizer, eu sabia do Manuelzão e na época a oportunidade que apareceu foi de surgir um concurso de roteiros em Minas Gerais. A Escritaria de Cultura abriu um concurso de roteiros e um deles era sobre Guimarães Rosa. E na época eu com um colega meu, o Mário Alves Coutinho, resolvemos fazer um roteiro para o Guimarães Rosa. O Mário era um profundo conhecedor do Guimarães e eu tive a ideia de nós chamarmos o Manuelzão para o personagem falar do seu criador, sabe, para o personagem falar do autor. Essa foi a minha proposta de a gente fazer uma inversão. Ao invés de a gente falar de Guimarães e chegarmos no Manuelzão e outros, a gente sair do Manuelzão e chegarmos no Guimarães Rosa. Foi uma ótima ideia. E o que você queria do universo do Rosa nesse filme? O que te atraía? Era a linguagem? Era a Minas? Eram os personagens? Eu acho que era um tanto de Minas, sabe? Eu senti assim que eu ainda estava num processo de volta. Eu fiquei muito tempo fora de Minas. Eu fiquei, acho que fora de Minas, uns oito anos, mais ou menos. Uns oito anos fora. E, na verdade, eu achava essa coisa de mineridade muito chata. Achava uma chatice enorme. E eu acabei descobrindo Minas Gerais morando longe. Morando fora de Minas, no Brasil e depois no exterior, que eu vim ler Drummond, ler o próprio Rosa e entender um pouco dessa mineridade. E entender um pouco da minha condição de mineiro também. E eu acho que quando eu volto, eu começo a mergulhar nesse universo. Eu acho que ir atrás, fazer esse curta do Guimarães foi importante para mim, sobre o Guimarães, o João Rosa. E foi importante também de conhecer o Manuelzão, que de alguma forma me abriu as portas do sertão. Foi com ele que eu conheci, de fato, o que era uma vereda. Eu fui entendendo como é que eles atravessavam, sabe? Esse sertão. Isso é um luxo, hein? Nós vamos te explicar o que é uma vereda. Eu andei com ele, vou beber água nas veredas com ele. Foi uma coisa fabulosa. Ele viu o filme, pronto? Viu. Nossa, N vezes. Qual que era a opinião dele? Mandava para pedir para passar de novo. Passamos N vezes o filme. A gente via muita porcaria. Porcaria, o que me deixava muito indignado de que você não pudesse fazer filmes inteligentes para a criança. Parecia que você tinha que fazer só filmes que manipulavam os meninos, aquela coisa, muito ligados a consumo. Eu veço, você faz um homem público, um curta, sobre o Milton Campos, político mineiro importante. Interessantíssimo, Milton Campos. Nas décadas de 40, 50, 60. Mas lá no filme tem uma coisa maravilhosa, que é o encontro do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, com Pedro Nava. Com o Nava. Queridíssimo Pedro Nava. Quer dizer, você conseguiu juntar duas das figuras mais importantes da literatura do século passado. Acho que quem juntou foi o Milton Campos. Milton Campos. Foi tão maluca a história porque o Milton Campos, o Drummond e o Nava tinham convivido na juventude em Belo Horizonte nos anos 20. Mas o Drummond detestava dar entrevista, não gravava nem nada. Mas quando a gente escreveu o roteiro sobre o Milton Campos, que era um político bastante interessante, muito interessante realmente, na posição ética dele e tudo. Eu pensei, puxa, seria ótimo ter a palavra do Drummond. Ah, mas o Drummond não topa gravar. O Drummond tinha uma história na época que quem gravava, quem dava entrevista, morria. Então ele não queria saber disso. Mas aí eu peguei o telefone e liguei para a casa do Drummond e falei, ah, queria falar com o Carlos Drummond. Ele falou, sou eu. Eu falei, puxa vida, bom, o poeta, olha assim, eu me apresentei, estou fazendo um filme sobre o Milton Campos e queria muito gravar um depoimento seu. Ele falou, que dia que você quer gravar? Eu falei, ah, pego de surpresa, assim, ele falou, só pode depois de amanhã? Ele falou, posso. Então depois de amanhã. Então marcamos no Rio, né, ele morava entre Copacabana e Ipanema ali. E marcamos para de manhã na casa dele, montei a equipe e fomos para lá. Não era algo que você podia deixar para depois, né, tinha que gravar logo o Drummond. Quando estamos chegando no apartamento dele, está chegando conosco o Pedro Nava. E a gente chegando com câmera, com alguns equipamentos e tudo, e conversando com o Nava. O Nava falou assim, olha, o Drummond me chamou para a gente conversar sobre o Milton Campos. Falei, pô, mas que delícia. Aí ficamos na sala do Drummond, escutando esses dois, com reminiscências da época de Belo Horizonte. O Nava desenhando nas mesas dos bares, desenhava super bem, desenhando nos guardanapos, sabe, assim. Eles tomando conhaque, contando histórias fabulosas sobre o Milton Campos. Assim, nossa. Histórias tipo, assim, ele promotor de justiça no interior de Minas. E houve uma ação lá que queriam fechar um bordel da cidade. E ele foi contra. O Milton Campos foi contra e fechou o bordel? Foi contra. E ele, que era um cara de família, etc e tal, foi contra. E achava que não, que as moças tinham o direito de trabalhar também e tudo. E elas não incomodavam ninguém. Aí depois que contaram a história, o Drummond virou para o Nava e disse assim, que ele bem que usava os serviços delas. Entregou, amigo. Então era uma delícia de conversa, assim, sabe. Uma coisa muito legal. Começamos agora nosso extraordinário e vibrante desfile triunfal. Convidamos a todos para o grandioso espetáculo desta noite. Grande companhia de capa e geleia. Eu vejo A Dança dos Bonecos. É um filme que você faz, daí é um outro mergulho na sua Minas Gerais. Dentro do universo infantil, do universo também da criação dos bonecos. Você começa a ter uma entrada aí, vamos dizer, nessa ludicidade mineira. Como que surge esse filme? Eu acho que esse filme surge muito da minha relação com as minhas filhas. Eu tinha, nessa época eu tinha duas filhas. Hoje eu tenho quatro. Elas deviam ter o quê? Cinco, sete anos. Uma tem dois anos mais do que a outra. E eu ia muito ao cinema com elas. E a produção de filmes infantis, a produção de filmes para crianças é muito ruim. Muito ruim. A gente via muita porcaria, o que me deixava muito indignado de que você não pudesse fazer filmes inteligentes para a criança. Parecia que você tinha que fazer só filmes que manipulavam os meninos, aquela coisa, muito ligados a consumo. Eu acho que eram muito mais filmes que tratavam a criança como um consumidor de lixo, brinco assim, do que como um espectador de luxo. Era muito mais dirigido a vender produto para os meninos. E os filmes brasileiros raros que tinha, você tinha nessa época, era Trapalhão e Xuxa. Então era complicado. Então você ia ao cinema, eu ia com elas e sofria. Eu falava, pô, não é possível. Eu resolvi fazer a dança dos bonecos dessa forma, que é um filme anti-consumo. Os bonecos vêm pela passarela, entram pela porta e chegam aqui. Maravilhoso. Muito bem. Então, está tudo bem aí dentro? Vocês sabem direitinho o que vão fazer? Nós vamos conquistar o mundo inteiro. Vocês são formidáveis. Você acha que fez, conseguiu o seu intento de fazer um filme anti-consumo e de qualidade em oposição que você via no cinema voltado para crianças? Eu tenho duas situações. Eu tenho uma da época que é muito engraçada, que a gente teve uma sessão aqui na Folha de São Paulo. A Folha promoveu o lançamento do filme aqui. E quando terminou o filme, tinha uma menina que chorava copiosamente porque queria os bonecos do filme. E a ideia do filme era exatamente contra aquela. A gente não tinha como reproduzir os bonecos. E foi muito curioso porque, na época, o cara que era Donald D'Agrove, o Emerson Capaz, ele foi assistir o filme também. Ele foi assistir o filme e ficou encantado com o filme. E até ele chava Capaz, e o personagem do filme chama-se Mr. Capa. Ele até parecia que era uma alusão a ele. Ele até disse comigo, como é que a gente vai fazer os bonecos desse filme se eles não podem ser reproduzidos porque perdem a magia? Então, quer dizer, eu acho que ele foi um filme que tinha essa carga, realmente tem. E eu fico impressionado como é que ele marcou uma geração de pessoas. Então, uma geração que hoje está por volta dos 30 anos, que volta e meia eu cruzo. No geral, principalmente as garotas, as moças que hoje têm 30 anos, que falaram, nossa, seu filme eu vi 5 mil vezes na minha infância, vi sempre. Isso, assim, é uma constante, sabe? Eu acho que foi um filme bastante marcante porque, até aquele momento, você não tinha, de fato, ou se tinha, eram raras as produções brasileiras para criança que tivesse um cuidado, que respeitasse a inteligência dos meninos, sabe? Que fosse um filme criativo e brasileiro, né? Esta entrevista especial para comunicar a maior invenção do século XX, um milagre tecnológico que irá revolucionar a indústria de brinquedos do mundo inteiro. Trata-se, portanto, de uma comunicação e de um convite. Eu vejo, por que você vai fazer o lixido pajé? O que acontece que você escolhe esse trabalho do Bernardo Guimarães? Eu acho que é mais um mergulho nessa minoridade e também um contraponto ao filme infantil. Eu tinha, assim, acho que eu não queria, na época, ficar marcado como um autor de filmes infantis, que era uma bobagem, mas era um sentimento assim. E eu recebo, pouco antes, um livrinho, esse livro, o lixido pajé, circulou sempre em Minas Gerais de forma clandestina. Ele é um poema pornográfico, totalmente rimado, altamente criativo, de outro gênio, que era o Bernardo Guimarães. E era muito curioso porque o Bernardo Guimarães era o escritor do Império, do Segundo Império. Escravizaura. Escravizaura. Vetusto, né? Exatamente, muito respeitado pela sociedade na época. Frequentava a corte, era convidado para o Dom Pedro II. E escreve o elixir do pajé, não assina, e vira um sucesso, né? Circulando clandestino, de mão em mão, quer dizer, uma conversa de um homem, rimado, com seu pênis. É sensacional, né? Esse elixir milagroso, o maior mimo da terra, em uma só gota em serra, 15 dias de tesão. Do macróbio centenário ao esquecido marzapo, que já mole como um trapo, nas pernas balança em vão, da tal força e valentia, que só com uma estocada, põe a porta escancarada do mais rebelde cabaço. Quando a gente foi fazer o Maluquinho, nós pensamos muito em história em quadrinho, né? Com cores definidas, recortes definidos, vamos dizer, uma foto clara, sabe? Colorida, bastante colorida. Então, essa conjunção da cenografia do Clóvis, né? Foi da Vera, na época, né? O Clóvis foi o Amor e Companhia em seguida. Foi a cenografia da Vera, com as cores que ela me deu, e eu iluminei bem. Meu verso fez a direção maravilhosa, que o filme é de uma simplicidade, de um, vamos dizer, de um acerto muito bonito. Eu vejo você com o Menino Maluquinho, o filme, você retorna ao universo infantil, a ludicidade, né? Baseado no texto do Ziraldo, o Luto Mineiro, você mergulha nesse espaço infantil. É um filme também anti-consumo? Ah, com certeza. Com certeza, porque até foi uma das razões que me levou a situar o filme nos anos 60. Na verdade, eu situei na época da minha infância, no início dos anos 60, em Belo Horizonte, que era uma cidade encantadora nessa época, e você brincava na rua, como as outras cidades brasileiras, né? Você podia brincar de bola na rua, você tinha poucos carros, você parava, ó, vem um carro aí, você parava, você imagina, a gente jogava bola, jogava... Segurava bola, estava olhando o carro, passava logo. Você continuava, né? Xingava o carro ainda para passar rápido. E brincava muito numa coisa chamada Bente Altas, que era uma espécie de um beisebol mineiro, assim, que você fazia com galhos de ave, uma bolinha de meia. Aqui em São Paulo, eu sei que se joga com outro nome, com outra brincadeira. Mas eu quis muito colocar no filme as brincadeiras de rua. É um pouco para dizer assim, olha, para você brincar e se divertir, não necessariamente você tem que estar comprando coisas nas lojas, você tem que estar com videogame, era a época que os videogames estavam explodindo, não necessariamente você tem que estar ligado a esse universo para que você possa se divertir. Eu vejo, você coloca muito da sua vida nesse filme, dados biográficos nesse maluquinho? Eu coloco bastante coisas, assim, de... da minha infância, com certeza, das brincadeiras. Eu trabalhei muito no roteiro. Trabalhei junto com o Oceano Araújo, fez a primeira versão, depois eu trabalhei muito, depois veio uma outra pessoa, a Maria Gessi, e o próprio Ziraldo também, que colaborou. Então foi um roteiro feito a oito mãos, assim. E eu coloquei muito da minha infância. E eu acho também que a morte do avô está muito relacionada, na época, à morte do meu pai, que acontece pouco tempo antes do filme. Eu acho que eu estava num processo ainda de luto, trabalhando, assim, eu acho que eu transformo, né, dentro do filme, na morte do avô. E eu acho que o personagem, com essa capacidade de identificação que ele tem, de projeção dessas famílias nesse personagem, é que faz também com que o filme, de alguma forma, atraia muitas pessoas. Foi um filme muito forte mesmo. Boa noite, vó. Boa noite, filha. Boa noite, vó. Vó. Eu vou quando dorme ficar frio. Eu sentia que havia em torno àqueles anos nossos, nossos anos de chumbo, numa certa distância, assim, em que as pessoas até falavam. Ah, não, a repressão foi muito dura no Chile, foi muito dura na Argentina. No Brasil, foi mais suave. Eu veço, amor e companhia. É um filme que você faz a partir de uma história, uma história inacabada do Oeste de Queiroz. Você vai parar nessa história, e você acaba trazendo-a, fazendo uma adaptação dele para cá, Brasil. Na verdade, um amigo me sugeriu a leitura do Alves e companhia, que era um manuscrito do Oeste, que foi achado, o filho dele achou num baú de ferro, onde o Oeste guardava as coisas que ele estava trabalhando. E parece que faria parte de uma espécie de afresco que ele faria da sociedade portuguesa, um tipo comédia humana, como o Balzac fez. Acho que o Oeste tinha essa pretensão de fazer uma comédia humana portuguesa. E eu li e achei o máximo. E Minas tem muito de Portugal. Minas é muito portuguesa. E as cidades históricas mineiras, São João del Rey, onde é a cidade do meu pai, que eu conheço desde pequeno, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, são cenários a céu aberto fantásticos. São ótimos cenários. Se você sabe usar, você faz um filme inteiro ali de época, é rigoroso. Quando eu li o Alves e companhia, eu percebi que dava para puxar ali, construir uma boa história forte a partir dali. O roteiro é do meu irmão, do Carlos Alberto. E a gente trabalhou muito assim de adaptar a história para Minas Gerais. Transformá-la, sabe, numa história mineira, que é uma história que se passa em Lisboa e que nós trouxemos para São João del Rey. Que vergonha, meu Deus. Minha própria casa. No dia do nosso aniversário de casamento. Mas não aconteceu nada. Eu vi. Eu vi tudo. Se fosse outro, dois cadáveres estariam ensanguentados aí no chão, num escândalo que ninguém jamais esqueceria. Essa questão da honra, do ciúme, do perdão, são temas fortíssimos. Com certeza. Que mexem com... Crimes são cometidos em nome deles. Não da honra. Ou sob inspiração de um desses sentimentos. Qual foi a reação desse filme seu? Ainda mais em Minas. O humor, né? Pelo humor. Pelo lado do humor. As pessoas riam muito, se divertiam muito, assim, sabe? Acho que não houve... O filme é muito leve, né? O filme trabalha assim como há um duelo que não acontece, há uma promessa de um duelo, há uma traição que você não sabe até que ponto. As coisas são muito veladas. Eu acho que, nesse sentido, ele é muito mineiro. Por isso que eu te falava assim, eu acho que Portugal tem muito... Nós temos muito dos portugueses e eu acho que essa em Minas sempre foi muito lida e muito bem recebida. E o filme bateu nessa onda super bem, sabe? Por esse lado leve, não chocou ninguém, não. A tradicional família mineira não... Não, riu muito. Aceitou. Riu muito, gostou muito. Eu acho que convive bem com isso. Não está me reconhecendo? Não, senhora. Aquela noite. Aquela noite? A senhora pode ficar com o troco. Euvesse, uma onda no ar. É um filme que você faz a partir de uma história real, a famosa Rádio Favela, de Belo Horizonte. E é um filme político, na medida em que ele fala sobre a questão da liberdade das rádios comunitárias e também em oposição ao anticonsumo ou ao consumo exacerbado das nossas emissoras de rádio. Olha um pouco desse filme. O Rádio Favela foi um filme que eu criei ouvindo. Eu sempre ouvi muito rádio na hora do almoço, dirigindo aquela coisa, indo para a produtora, voltando. Eu sempre ouvia muito e ouvia a Rádio Favela quando a rádio ainda não era uma rádio legalizada. E nessa hora que eu ouvia, inclusive, a rádio era muito divertida. Porque, na verdade, se você correr o diálogo da rádio, se você escuta quase sempre a mesma música, as mesmas notícias, é muito semelhante. Fora o fato de que uma rádio se dirige mais aos jovens, a outra pode ser mais clássica, etc. Mas há um padrão que é muito parecido. E, de repente, você tinha, na hora do almoço, um programa na Rádio Favela que se chamava A Hora do Corno. A Hora do Corno? Do Corno. Só podia pedir música se você fosse corno. E eu já pensando, depois do Amor e Companhia, eu falava, poxa, eu estava a fim de fazer um filme. De repente, principalmente, poxa, eu vi nessa rádio e falei, poxa, eu queria conhecer esse cara. E era um carnaval, e carnaval em Belo Horizonte, Belo Horizonte é um túmulo do samba, né? Não há carnaval em Belo Horizonte. E eu resolvi, num carnaval lá, falei, poxa, vou subir o morro, a rádio ficava na favela, e fui lá conversar com ele. Liguei lá para o Misael, liguei para ele, para a rádio, que era uma rádio semiclandestina, né? A rádio tinha sido fechada N vezes e reaberto N vezes também, e a rádio tinha uma popularidade muito grande, não só no morro, como entre a classe média. Na cidade de BH? A classe média eu ouvia muito, principalmente, assim, na zona sul, onde eu morava, onde eu moro, e a favela está lá, a favela imensa, aglomerada da serra, que é uma rocinha nossa lá, deve ser uma favela com seus 50 mil habitantes, muito grande, grande. E a rádio super popular, e eu resolvi ir lá, subir o morro, avisei para ele, e adorei ir lá, né? Ouvi as histórias dele e tudo, e a rádio já tinha sido tema de documentários, de filmes documentários da universidade, e muita reportagem, etc. Mas eu resolvi ficcionar-se, criar, eu queria contar a história de como eles tinham criado a rádio. E eu acho que, mais uma vez, o cinema, de alguma forma, interferiu na realidade, porque eu acho que o próprio processo de produção do filme me ajudou a rádio a se legalizar. Ó, tá aí o transmissor. Pode levar. Isso é sucata. Tá querendo me enrolar? Não é não, doutor. Esse aparelho, embora esteja velho, ainda pode funcionar, e é potente. Muito bem. Aqui tem um transmissor e uma rádio operando sem autorização legal. Você tá detido. E o Vesco queria ter mais uma coisa mais, um ambiente mais íntimo mesmo, né? Pra poder estar com os atores e tudo mais. A gente resolveu fazer os interiores das casas no estúdio. E foi muito legal. A gente fez umas casas de tijolo mesmo no estúdio, com parede móvel. Qual que é a reação a esse filme, quando ele é lançado? A partir dessa ideia das rádios comunitárias, das rádios clandestinas, e dessa discussão sobre a legalização desse universo radiofônico, na verdade? Na verdade, o filme, ele continua subversivo até hoje. Porque essa questão das rádios comunitárias no Brasil não é uma coisa bem resolvida. Quer dizer, se continua com esse problema, ainda não se encontrou um meio de campo pra essa coisa. Quer dizer, o Misael dizia, por exemplo, até isso tá no filme, de que essa história de que interfere nos rádios de aeroporto e etc., ele diz que isso é um 7-1. Isso é balela que não interfere, que basta você separar os sinais, etc. Mas, na verdade, quer dizer, essa dificuldade de você ter acesso aos meios de comunicação, de alguma forma, ela permanece. A gente sabe muito bem como as concessões são feitas, como as concessões são dadas, muitas vezes, a políticos, rádios, televisões, etc., e negadas pra certas propostas de rádio comunitária. E a Rádio Favela era uma rádio que nasceu assim, ela foi uma rádio que nasceu com essa proposta realmente autenticamente comunitária. Então, na época, o filme provocou muita discussão. testando, 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 aqui no topo do morro, dois beiçudos testando. E aí, pessoal, o agente aqui falando pro morro e pro mundo. Olha aí que é, Jorge. Pega o melhor na 104.5. É isso aí, é 104.5, Rádio Favela. A nossa onda tá no ar, hein? Eu verso, os seus filmes tangenciam a política, até batismo de sangue, principalmente uma onda no ar. Já batismo de sangue é uma... a política, a política na veia, direto, enfrentamento. O que te leva a adaptar o livro Batismo de Sangue, do Frei Beto, para o cinema? Acho, principalmente, a minha vivência nesse período. Eu militei no movimento estudantil, como eu contei, no início da nossa fala, e participei ativamente desse movimento. Depois me exilei. Inclusive, conheci Frei Tito no Chile. Quando eu tava já no Chile, o Frei Tito chegou lá, junto com aquele grupo de 70 brasileiros que foram trocados para o embaixador suíço no final de 70. E conheci Tito, e a gente sabia da história do Tito, porque a história do Tito ficou muito conhecida a partir do relato que o Frei Beto escreveu, ditado pelo Tito, e que acabou sendo publicado pela Life, que circulou o mundo inteiro, inclusive acabou rendendo a ele um prêmio literário. Então, a gente sabia da história, o que o Tito tinha sofrido, etc. E quando o Tito foi ao Chile, eu conheci o Tito, assim, rapidamente lá, porque o Tito ficou pouco no Chile. E pouco tempo depois, quer dizer, em 74, quando eu já estava de volta ao Brasil, o Tito se suicidou na França. Então, eu fiquei muito marcado pela história dele. O Tito era muito garoto na época também, assim como eu era. e quando eu li o livro do Frei Beto, o Batismo de Sangue, eu fiquei muito tocado. E foi um mergulho naquele mundo, um mergulho para valer mesmo. Eu achava, inclusive, que era preciso de entrar duro, entrar forte, porque eu sentia que havia em torno daqueles anos nossos, nossos anos de chumbo, uma certa distância, em que as pessoas até falavam a repressão foi muito dura no Chile, foi muito dura na Argentina, no Brasil foi mais suave. Só matou uns tantos aí. Não matou tantos como lá, como se fosse uma pressão de escala. Não torturou tanto. Não foram tantos, não matou tantos. Era assim o pensamento. Eu me lembro quando eu estreiei o filme, inclusive aqui em São Paulo, numa discussão que a gente teve na Cinemateca, um garoto falou assim, eu achava que isso tinha acontecido no Chile, na Argentina, no Uruguai, eu achava que no Brasil tinha sido mais light. Teve um jornal que chamou a nossa ditadura de ditabranda. Ou seja, na verdade, sempre houve uma cortina de fumaça em torno do que de fato aconteceu. E eu quis mostrar isso de forma bem dura e bem clara no filme. Acho que o filme faz um mergulho do que foram esses porões naqueles anos bem violentos. E que trouxe, inclusive, muita polêmica. Beija a mão do Papa. Beija. Eu pensei em fazer esse filme quando o Queijo Minas ele foi tombado como patrimônio histórico, patrimônio imaterial do Brasil. O modo de fazer do Queijo Minas. Eu acho que, de qualquer maneira, o cinema passa pela política. e o Alvestre é o nosso maior representante de Minas, vamos dizer. E como bom mineiro, ele tem sangue política. Política no sangue. Qual a reação a esse filme, seu? Ao batismo de sangue? Reação fortíssima, né? Por um lado, pessoas que ficam... A reação é porque você desmonta essa tentativa de ilustrar esse período da história brasileira. Há muita gente que... O filme divide, assim, as opiniões radicalmente. Porque a gente que é encantada com o filme, acha que o filme é uma aula de história, um documento, a gente que não suporta a tortura como foi mostrada. É curioso, inclusive, porque essa discussão, ela sempre se deu. E esse ano, o filme... Nós tivemos uma discussão em Paris. Uma organização francesa que trabalha com refugiados políticos chamada Primo Levi promoveu uma organização famosa, na França. Ela junta muito psicanalistas, gente da área de direito. Ela promoveu uma sessão do filme e um debate. E eu estive lá alguns meses atrás. E a mesma discussão que houve no Brasil se deu na França, só que de forma muito mais aprofundada. Inclusive, até que ponto o cinema deve mostrar e como mostrar. E como mostrar certo tipo de cenas. uma discussão grande que a gente teve. Muito interessante. Até onde... Qual a extensão do que mostrar? Até onde você mostra isso. Até onde você não passa, não ultrapassa, digamos, os limites da obscenidade. Por exemplo. Onde é que está o Marighella? Como marca os encontros? Fala! Faça o pano de merda! Nada, faça o caralho! Quem foi vocês encontrados com a Marighella, que merda? Onde é o encontro? Fala, porra! Agora, você tangencia a questão da igreja, a reação da igreja, da igreja tradicional. Mostrada. Que é uma reação muito dúbia, para não dizer covarde. Completamente cúmplice. Aquilo de um cardeal, na época, do Agnello Rossi, aqui de São Paulo, que, inclusive, eu modifiquei o diálogo que o Beto coloca, que o Beto me diz que foi o que aconteceu, na verdade, porque ele é espantoso. Ele parecia falso. Porque eles estavam muito machucados. Eles foram muito machucados. Quer dizer, o rosto do Ivo, por exemplo, parece que era uma massa de sangue. E quando o cardeal foi visitá-los, quer dizer, as marcas já tinham desaparecido um pouco, mas continuavam muito fortes no rosto dele. E quando eles dizem para o cardeal, o cardeal falou, ah, vocês podem falar comigo, é verdade, não vai acontecer nada com vocês. E ele disse, mas como, cardeal, que você pode garantir? Nós fomos muito torturados e continuamos sendo ameaçados o tempo inteiro. O cardeal disse para ele, mas me disseram que vocês se machucaram porque caíram da escada. ou seja, havia um cinismo por trás disso, quer dizer, caíram todos da escada e todos se machucaram daquela forma. Quer dizer, a cúpula, essa é a hierarquia da igreja, a alta hierarquia, estava comprometida com o regime militar. Rezava, rezava a missa para eles. Então, quer dizer, eles ficaram nessa época muito sozinhos. É claro que você tinha uma figura como a do Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, mas assim, a hierarquia oficial da igreja, o Vaticano, o Tito, quando foi para o Vaticano, não conseguiu ficar lá porque ele era tratado como um padre terrorista. Ele fala isso. Padre vermelho, né? Ele fala, puxa, eu não consegui ficar em Roma porque ele sai do Chile e vai para Roma querendo ficar em Roma e não consegue. E vai para Paris porque isso quer dizer, a igreja não só no Brasil, mas a igreja mundialmente nessa época não tomava uma posição muito clara. mas eles, digamos que os que estavam ali embaixo que tinham contato com o povo principalmente tinham outra posição e eu acho daí até o medo que o regime tinha deles porque era quem estava ali falando para os fiéis na igreja não era o cardeal, era o padre, era o frade. O padre da esquina, literalmente. O padre da esquina e esse cara podia ser muito perigoso. Ele tem uma plateia. Esse cara tem uma plateia e uma plateia que acredita agora sempre naquilo que ele disse. Deve muito a ele. Ele é um pastor, né? Então, quer dizer, eu acho que essa repressão que eles sofreram muito forte foi de certa forma exemplar. Queria-se quebrar essas coisas e queriam apresentá-los como os traidores. Foram eles que levaram à morte do inimigo público número um do regime na época que era o Marighella. Então, nós trabalhamos isso muito fortemente. Como o senhor garante isso? Fomos muito torturados e somos ameaçados constantemente, cardeal. Mas os senhores não foram presos celebrando missa. Não é verdade? Elvésio, o mineiro e o queijo é uma outra política. Com certeza. Temos aí uma... Agora, a política da imagem do não tocável, do não poderável. O que te leva a fazer esse filme? Eu acho que me leva... Primeiro, de novo, um mergulho nessa coisa mineira. até se uma... Eu pensei em fazer esse filme quando o queijo Minas, ele foi tombado como patrimônio histórico, patrimônio imaterial do Brasil. O modo de fazer do queijo Minas. Quando eu me interessei. Me interessei porque me lembro pequeno, assim, eu filho de juízo direito, meu pai e minha mãe, assim, meu pai gostava muito de queijo e visitando fazendas e juízo interior ganhava muito queijo. Trazinha um queijinho e vai aqui, não sei o que, a gente provando o queijo. Queijo e leitão, né? Queijo e um leitãozinho. E o queijo sempre fez muita parte da minha vida. E quando o queijo foi tombado, assim, como patrimônio nacional, registrado, na verdade, patrimônio imaterial não se tomba, se registra, foi registrado, assim, eu me interessei por mergulhar nesse universo e que eu descobri algo que eu não sabia e que a maior parte dos mineiros não sabe e dos brasileiros não sabe, que esse queijo é proibido de circular fora de Minas Gerais. Aí que você entra na questão política. pra gente mineiro, pra você vai a um mercado central de Belo Horizonte, você tem pilhas de queijo. Pilhas e pilhas de queijo sendo cortados, vendidos, comercializados. Esse mercado é um mercado que vende 80 toneladas de queijos artesanais por mês. É muita coisa, né? Muita coisa. Ele vende 100 toneladas de queijo sendo que 80 de queijos artesanais. Ele é o grande centro pra onde vão esses queijos. E fora toneladas que são vendidas no interior e toneladas que vêm clandestinas pra São Paulo. Principalmente pras fábricas de pão de queijo de São Paulo. E que vão pra Rio e pra outros lugares, mas principalmente pra cá. Quando eu fui entrar nesse universo, eu fui descobrir o porquê que esse queijo... E você não entende, mas como que esse queijo que a gente come há quase 300 anos, nunca matou ninguém, nunca fez mal a ninguém, continua sendo vendido, e a gente consumindo e tem sempre um queijo fresco na mesa lá. Por que que esse queijo é proibido? E a gente deu um mergulho nessa história que foi impressionante as coisas que eu fui descobrindo. Com um promotor público que se esmou de que nós não poderíamos comercializar esse queijo sem o CIFI, a Expensão Federal. Na época, veio até a vigilância junto, a vigilância sanitária, recolheu um monte de produto para fazer testes em laboratório, ver os índices de contaminação, e foi isso que ela ardou naquela época. Ele, na verdade, quer dizer, ele é proibido em função de uma legislação antiga, de 52, que é uma legislação americanizada, que o americano implantou no pós-guerra um código sanitário que diz muito mais respeito a... A questões locais deles? Do hemisfério norte, a bactérias que existem lá, como listéria, salmonela, etc., e as condições sanitárias deles que impõem e que eles impõem. Mergulhando nessa história, eu fui descobrindo essas coisas e o lobby, o lobby dos grandes laticínios que não querem esse queijo. Esse queijo é um forte concorrente ao queijo industrial. Esse produto, ele sustenta famílias, sustenta municípios, sustenta economias, ele identifica as pessoas, tá? Ele coloca as pessoas aderidas à terra, aderidas à sua origem, aderidas à sua busca original, o que impede com que elas migrem, impede com que elas fiquem deprimidas, né? Então, há toda uma questão de valor que é tão importante para a saúde quanto o consumo alimentar. Agora, se eles tivessem, por exemplo, o mercado brasileiro, se eles pudessem vender ao lado dos queijos europeus junto com o queijo deles livremente, aqui em Delicatessen de São Paulo, do Rio, etc., eles estariam em uma posição muito melhor. Você estaria gerando renda para essas famílias e você estaria utilizando, eu acho que, o produto cultural de uma forma muito mais rica. A gente perde, por exemplo, de você fazer trilhos do queijo em Minas Gerais. Você podia fazer trilhas pela Serra da Canastra, que tem um visual fabuloso, sabe? De pessoas para visitarem como é na região de Champagne, na França, ou na Provence, sabe? Ou na Toscana, italiana. Minas Gerais é uma Toscana. Você podia ter essas trilhas do sabor por aí, isso é gerando renda, turismo. Quer dizer, em nome de um código sanitário, em nome de um conceito estreito de saúde, você impede que esse queijo chegue ao mercado, você praticamente condena essas famílias a viverem com a renda baixa e quase que extinguir, quase que extinguir um produto cultural. Houve, sim, aquela preocupação de toda a comunidade juntar os esforços para resolver esse problema. Foi onde a universidade, a gente procurou verificar como nós poderíamos ajudar e a gente viu ali uma oportunidade de ajudar a solucionar esse problema dos queijos artesanais. Por que a sua fixação na Yara? A Yara permeia muito dos seus filmes. Não é muita fixação, não. Eu acho que ela é um personagem forte, que é meio a sereia dos rios, e ela está na dança dos bonecos e depois está no Pequenas Histórias. Exato. E está no Pequenas Histórias no conto da Yara, inclusive com a Patrícia Pilar. É um mito que eu gosto muito. Inclusive, é curioso que a gente sempre fala assim, a Yara é uma coisa indígena, não é nada. A Yara é uma adaptação feita no Brasil da sereia, da sereia europeia, da sereia que há na Odisseia, sabe, que os portugueses e o Zé Alencar cria praticamente assim, cria no tronco do IP, tem uma cena fabulosa, o Zé Alencar cria com uma Yara que surge lá, que diz como uma coisa indígena, mas é muito mais o olhar do europeu do que o olhar indígena, sabe, assim, não há essa coisa na mitologia indígena, não há claramente a figura da Yara. Você tem isso sim na escrita europeia no Brasil. E você deu um rosto muito bonito a ela, não é? A Pilar está lindíssima naquela... Está linda no filme, não é? Eu queria fazer até uma coisa meio Iemanjá com ela, assim, meio realmente de Nossa Senhora, das águas, assim. E ela topou fazer quase uma brincadeira, assim, né? e foi muito gostoso fazer. Boa noite, Dona Yara. Já faz tempo que eu queria agradecer a sua bondade. Tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? Tem sim. O quê? Quer casar comigo? Eu? Você mesmo. Ou será que você não quer? Eu veço o Raton. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Nossa, foi bom falar desses filmes todos, revisitá-los, é bom. Agradeço a você. Até o próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Sala de Cinema Sala de Cinema